Como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou te buscar Tá tudo diferente Você no norte, eu não sou Um céu é cinza, um outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo, doi em Natal Você no norte, eu não sou Um céu é cinza, um outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo, como é que tá aí? Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando E sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou te buscar Doi em São Paulo, doi em Natal Você no norte, eu não sou Um céu é cinza, um outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Doi em São Paulo, doi em Natal